Fala galera, tudo beleza? Em 2017, Renato Garcia juntamente com sua equipe Casadores de Lendas Apresentava ao Youtube uma lenda que atualmente tornou-se muito famosa em seu canal Intitulada por eles como a criatura Renato Garcia nunca revelou o tal rosto dessa criatura Mas youtubers que visitaram essa lenda alegam ter capturado perfeitamente este ser Nesse vídeo você irá acompanhar essas aparições Desde já digo que nosso objetivo não é expressar opiniões e nem julgar esse conteúdo Todos os canais utilizados estarão na descrição O canal Pinguim LD vem gerando comentários na internet após a postagem de seus últimos vídeos Onde ao visitar a lenda da criatura acaba capturando diversas imagens da mesma Nossa, mano, tem uma corrente aqui, velho Isso aqui que é mais raro que essa corrente aqui O que será que é mais raro que essa corrente aí, velho? E é bem antigo, bem velhão, tá bem que tem um jadão, acho que a criatura escapou, né? Será que prenderam ela, velho? Ela deve ter escapado Certeza, acho que vem a de algum pessoal gravar aí, acho E tem uns vídeos que eles vão ver que eles capturaram Opa! O que foi? Tinha alguma coisa, a perna colheu pra dentro, assim, ó Sai fora! Em determinado momento do vídeo é possível ver isso Que elepo? Ô, da última vez que eu vim aqui, o Pinguim, não tinha não Mas será que ela tá criatura aqui? E tem sangue recente Ó, sangue tá acompanhado, ó Tem sangue recente, hein, Pinguim Olha aqui Que que é isso aí? Nossa, arrastou alguém pra cima, mano Mano do céu Será que ela tem alguém aí em cima, mano? Mano do céu, que atua ali, meu? Cadê? Olha em cima aí, ó Meu Deus do céu Vai, Pinguim Porra Vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Em outro vídeo, o Yotuber mostra a tal criatura por diversas vezes Meu Deus do céu Ela tá ali de novo, mano Ali, ela deu a volta Ela deu a volta Ela tá ali, olha Aquele buraco ali, ó Aqui em cima Apareceu aí, ó Olha aqui a tua Olha ela ali, viado Cuidado do facão Olha ela ali, viado Cuidado do facão Mano, cuidado do facão Se machucar, mano Se você se cortar, que isso aí ainda tá na roça, viado Isso aqui ainda tá longe da cidade Mano, essa coisa tá Ó, ó galera Ah, tá ali, galera Vou lá Olha lá, olha lá O galho se mexendo lá em cima Tem que, só mata o riozinho aqui embaixo Mas às vezes dá pra ir por aí, mano Mas aqui não dá, velho Pra ir atrás aí, não dá? Ó, ó o riozão aqui, ó O que foi? Oi, cara O que foi? A criatura aí Corre, Pinguim Vambora, mano Vai, 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 vai Vai, cadê o facão? O que você acha? Será que esse outro bê realmente filmou a verdadeira criatura? Para ver o vídeo completo Vão no canal do Pinguim Um outro 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 bê que gravou algo parecido Foi o Tiago Furacão Veja o vídeo Você está escutando? Estou Só que não estou conseguindo saber aonde Você está conseguindo saber aonde? Não sei Também não sei Parece que ela tá pra cá, ó Ai, meu Deus Escuta, escuta Vamos ficar em silêncio Estou escutando barulho, véi Ai, Tiago, estou com medo Ai, meu Deus Ai Que que é aquilo? Rose, que que é aquilo? Tiago, não Tiago Tiago Meu Deus Meu Deus Estou com medo Veja o replay Tiago Furacão Também usou o blur na imagem da criatura Rose, que que é aquilo? Tiago Não, Tiago Tiago Meu Deus Meu Deus Comenta a sua opinião E se quiserem Podemos analisar alguns vídeos E dar a nossa opinião Por hoje é só amigos Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho